Ansiedade Só Deus sabe como é que vocês estão, né? Ansiosos demais Achei que ia ser suspenso, Romano É Porque a internet hoje é uma É algo benéfico por algum lado E, infelizmente, algumas pessoas usam para causar o pânico Terror e desestabilizar muita gente, né? Vamos lá, pessoal O que nós vamos trabalhar hoje? Hoje, vamos trabalhar com revisão, não é verdade? E aí, eu separei dentro Eu vou tentar Vamos ver até onde a gente consegue chegar Tá, jóia? Dentro da revisão E o que a gente acha mais importante Baseado nas últimas provas E antes aí de dar aula de começar Eu já estava conversando com o Luan Nós estávamos falando da importância da matéria Chamada figuras de linguagem Tá, jóia? Também chamada de estilística Chamada de figuras de construção Figuras de palavras Mas o tradicional, o mais comum É figura de linguagem Tanto é que na última prova Nós tivemos três questões de figuras de linguagem Tranquilo? Então, eu vou estar trabalhando da seguinte maneira Eu vou falar o nome da figura de linguagem Tá, jóia? Eu quero ver qualquer um de vocês Só levanta a mão Aí eu vou escolher um de vocês Para ver se vocês lembram Ok? Se não lembra, pessoal Faça um favor de anotar o conceito E um exemplo E dentro da figura de linguagem A mais comum A mais cobrada A mais utilizada É a nossa metáfora E quando a gente trabalha a metáfora Não tem como não falar também Da comparação, ok? A metáfora e a comparação andam juntos Quem pode me falar um pouco Sobre o que seria a metáfora? E que comparação? Vamos lá, Alberto O que você me disse sobre a metáfora? Sr. Cabo A metáfora seria uma comparação subentendida, né? Bom E a comparação teria alguma coisa Teria que estar explícita ali, né? Fulano é bonito como o céu A metáfora A gente costuma falar, pessoal Nós temos aí o desvio do significado Tá joia? Metáfora e a comparação Elas andam juntas Por quê? Como você mesmo disse É como se a metáfora Fosse um estilo de comparação A diferença entre elas É que na comparação Nós temos termos Propriamente usados Para fazer comparação É como se eu virasse para você E falasse Você é uma rosa Eulália Você é uma águia Eulália Você é uma guerreira Eulália Eu faço essas afirmações E eu estou desviando O rosa, águia, guerreira E você entende o que eu estou querendo dizer Só que eu posso fazer da mesma maneira Eulália Falando que você é como uma rosa Achando que você é delicada Você é como uma águia Você é como uma guerreira Tal como, tal qual, tipo São palavras que quando você usa Você tem uma comparação Então a comparação e a metáfora Elas andam muito juntas Próximas Então tem que tomar muito cuidado Porque o que vai determinar Não ser comparação É um termo A gramática fala que comparação Seria o confronto pessoal Tá joia? Um confronto de pessoas ou coisas Quando eu pego uma coisa E comparo com a outra Então se eu falo Eulália é como uma guerreira Eu tenho dois termos Dois seres Agora quando eu falo Eulália é uma guerreira Eu tenho um único ser Uma grande diferença Entre a metáfora e a comparação Onde na metáfora Eu tenho um único ser Tá joia? E na comparação eu tenho um confronto Eu tenho dois seres ou duas coisas Tranquilo pessoal? Podemos? Se eu viro pra você e falo Vamos lá Se eu falo Alberto É rico Como Neymar É Além de ser uma verdade Nós temos uma Comparação Agora se eu falo que Alberto É o Neymar Nos campos do Brasil Eu estou fazendo uma comparação Sim Mas eu não posso classificá-la Como comparação Porque eu não tenho Esse termo comparativo Então se eu falo Alberto É o Neymar Da atualidade Metáfora Alberto É como Neymar Comparação Tranquilo Alberto? É Isso aí seria um sonho Gostou da comparação? Excelente E ele é verdadeiro? Negativo Eu Achava que eu era Neymar Até dois parafusos No joelho Uai Carmo Credo Eu deixei de achar Vamos lá pessoal Vamos mais Vamos Dois em dois Por favor Perífrase E sinestesia Tá joia? Tá joia Vamos lá Eu tenho Perífrase E Sinestesia Alguém lembra Da perífrase? Ou da sinestesia? Pessoal Pessoal Figura de linguagem Importante Vamos lá A gente vai ter muito tempo Para poder aguardar Não Existem locais Pessoal Existem seres Que eles possuem Atributos Características Tão fortes Que vocês não precisam Falar o nome deles Tá joia? Tem alguma coisa No chat Que eu estou perdendo? Deixe-me ver Não senhor Nada demais Estou tranquilo? Sim senhor Tá Vamos lá Por exemplo Quando eu viro E falo Sobre O melhor amigo Do homem Quem seria Alberto? O cão Quando eu falo Tainá O rei Dos animais De quem Estou falando Não te ouvi Tainá Do Tarzan Ajude aí Luan Quem é o rei Dos animais Gente Eu estou me sentindo Idoso com vocês Ninguém sabe Provo dos animais Vamos fazer aquele Mais básico Lá Tem o leão Oh Deus Alguém falou Nós temos o leão Talvez se eu falasse O rei da selva Ficaria mais fácil Um pouquinho Isso Falha minha Perdão pessoal E aí eu começo A falar outros nomes Tá joia? Eu começo a falar Cidade maravilhosa Tá joia? Eu começo a falar Cidade Luz O rei do futebol Eu não preciso falar Pelé Eu não preciso falar O rei da música Michael Jackson O atributo é muito forte Dá-se o nome de perífrase Tranquilo pessoal? Fácil aí? Alguém tem dúvida? Não senhor Fácil demais Agora a sinestesia Ela costuma ser Pouco utilizada Porque ela é Uma linguagem Uma figura de linguagem Do romance Então eu acho Que o romance Ele praticamente morreu Em alguns lugares Mas ele ainda existe Na gramática Então a sinestesia Nós chamamos de Transferência De percepções Se eu fosse traduzir A sinestesia Para vocês É como se eu misturasse Os sentidos Pessoal Eu viro e falo assim Que o seu olhar Me tocou O olhar É capaz de tocar Pessoal? Ou quando eu falo Que o seu olhar É gelado Eu misturo a visão Contato Quando eu falo Que eu ainda Eu consigo sentir Deixa eu ver Pessoal Quando eu falo Que a sua voz Ela é doce Aí eu tenho Sinestesia Geralmente A sinestesia Ela tem esse lado Romântico Ela tem esse lado Mais Como eu vou falar Mais pro lado Da poesia Alguém é capaz De dar um exemplo Para mim De sinestesia Quando eu falo Você tem uma voz Fria Quando conversa Com as pessoas Conseguem entender? É como se eu pegasse Olfato Paladar Audição Visão E misturasse Isso Quando eu vou Falar com vocês Tá joia? Eu consigo sentir O seu olhar Me tocando Um olhar Não é capaz De tocar Então eu tenho A sinestesia Podemos avançar? Alguma dúvida? Sim Não Como estamos? Então tranquilo Por mim Tranquilo Olá Como eu tenho Pouquíssimo tempo Pessoal Não colocar dúvida Eu tenho que avançar Tá joia? E nós temos Uma danadinha Chamada Metonímia O pincel Tá muito ruim Olha que eu tô Com quatro pincéis Diferentes E os quatro Resolveram Me abandonar Pessoal Eu tenho A metonímia E eu tenho Também A prosopopéia Também Chamada Pessoal De Personificação Então nós temos A prosopopéia Ou a Personificação Vamos começar Com essa aqui Prosopopéia Ou personificação Quem arrisca Falar o que é Pra mim Por favor Alguém lembra? Prosopopéia Quando o senhor Atribui Sentidos humanos A seres inanimados? Exato Quando algo Não é humano Eu vou atribuir Esse algo humano Um atributo Humano Quando eu falo Por exemplo Que a lua Me traiu Quando eu falo O rio doce Chorou Ou quando eu falo Com vocês Vamos lá Nossa Essa cama Está me chamando Consegue entender? Que eu não consigo Eu não consigo Trazer uma outra expressão Um outro nome Pra isso Eu acabo dando A esse ser inanimado Uma ação humana Alguém Fale pra mim aí Uma coisa Do dia a dia Que vocês costumam Dar a seres inanimados A ações humanas São capazes de me falar? Tentem Vamos lá Vamos pensar? Nenhum, pessoal? Vou frear o carro O pneu cantou? É isso O pneu Cantou Quem é que canta? Alberto É isso? Não Fora isso aí Não existe Então lembre-se Que eu posso chamar De prosopopeia Mas Também pode ser chamado De personificação Tranquilo? Que atribui a seres Não humanos Ações Humanas Podemos avançar? Agora A metonímia Ela traz um pouco De dúvidas Pessoal A gramática Fala que a metonímia É usar uma palavra Por outra E aí Muitas vezes A metonímia Ela consegue Confundir os alunos Com a metáfora Então às vezes O aluno O aluno Acha Que é metáfora E a metonímia Ou vice-versa Então o que nós temos? Nós temos na metáfora Um único ser Lembre-se disso Pessoal Eu tenho na metonímia Uma mistura Nós temos uma palavra Usada Quando eu deveria usar outra Mas nós continuamos Com dois seres Com dois itens Vou dar um exemplo Para vocês Quando eu falo Que os aviões Semeiam A morte Eu não estou falando Que o avião É a morte Metáfora Eu não estou falando Que o avião É como A morte Comparação Estou falando Que ele semeia A morte Quando eu falo Que um avião Semeia a morte Os aviões De guerra Semeiam a morte O que eu estou Querendo dizer Pessoal E aí O que os senhores acham? Que os aviões Capaz? Edinaldo Ele está levando A destruição? Sim Mas quando eu falo Pedro Que ele semeia a morte O que ele está jogando? Eles falam Que os aviões De guerra Jogam bombas E essas bombas Causam a morte Exatamente Bombas Então a metonímia Ela confunde vocês Um pouquinho A metáfora Por causa disso Só que nós temos As metonímias Clássicas Pessoal Tá joia? Quando eu falo Para o exemplo Eu viro para vocês E aí eu digo Que Eu li Machado de Assis É muito comum Cair esse tipo De metonímia Quando eu falo Que eu li Machado de Assis O que eu estou querendo Dizer na verdade? Eu li Você li O livro Isso Eu li A obra Eu li O livro E quando eu vi Para vocês E falo Que eu tomei Um copo De vinho Você tomou O vinho? Eu tomei O líquido Não o copo Na verdade E essas São as metonímias Clássicas Ou quando você tem Uma marca Que ela é tão forte Que ela sobressai O produto E você acha Que aquilo Não é uma marca O nome daquilo Realmente É o que você está falando Hoje em dia Antigamente Nós tínhamos aí Metonímias Que confundiam as pessoas Mas hoje Com a internet TV Nós não temos mais Como o homo Toddy Coca-Cola Isso ainda consegue As pessoas conseguem Diferenciar um pouco Coca-Peps Toddy Nescau Então Metonímia Fraca Mas tem metonímias Por exemplo Quando eu falo Vamos lá Caixa de isopor A maioria das pessoas Acham que caixa de isopor É todo aquele material Onde você coloca Água Para permanecer gelado Ou ir Para permanecer gelado Pouca gente sabe Que isopor É só uma marca Só que é uma marca Tão Forte Que as pessoas acham Que toda caixinha Com aquele material É caixa de isopor É igual coxinha Com catupiry As pessoas acham Que coxinha Com catupiry Basta Que tenha queijo Dentro E está resolvido E catupiry É só uma marca Hoje ainda Nós temos ainda Nutella Que um número Menor de pessoas Sabe diferenciar Que é creme de avelã Então A metonímia Mais comumente Confundida São essas aí Nós temos várias outras Igual Obombril E tudo mais Só que a metonímia Quando eu falo isopor Quando eu falo Nutella Quando eu falo xerox Professor Nós falamos xerox Ou xerox Aí nós temos a metonímia Como estamos pessoal? Professor Hum? Uma frase Tipo assim Ana é bonita Como uma rosa É metamina? Não O com Vai desconfigurar Esse Ana é bonita Como uma rosa Ah sim Então Essa palavrinha aqui Olha Como É a principal Palavra No português Para trazer a ideia De comparação Tá joia? Então dificilmente Você vai ter A palavra Como E não vai ter Uma ideia De comparação Existe uma possibilidade De você usar A palavra Como E não ser comparação Ser conformidade Vocês lembram disso aí pessoal? As orações Subordinadas Adverbiais Conformativas Alguém lembra disso? Eu queria ter tido tempo Para passar para vocês também O período Composto De subordinação Além de eu Gostar demais Dessa matéria Sempre cai Pessoal Lembra Eulália Uma possibilidade De usar o como Como uma oração Subordinada Adverbial Conformativa Sim Sim senhor Consegue trazer um exemplo Para a gente? Ela fez a tarefa Como foi pedido Exato Ela fez a tarefa Conforme Foi pedido Vamos lá Quem eu conversei mais hoje Foi com o Luan Luan contou Uma fofoca Conforme Escutou Do Alberto Então Segundo Escutou Do Alberto Como Escutou Do Alberto Tirando isso aí Na maioria dos casos Você vai usar o como Como uma palavra Comparativa Mas nós temos Essa exceção aí Tá joia? Que vai ser uma conjunção Subordinada Adverbial Com Conformativa Perdão Na maioria dos casos Você usa como Comparativa Mas isso é a possibilidade De ser Conformativa Tranquilo gente? Vamos lá? Vamos seguir então Quem é capaz de lembrar Ou falar pra mim Da elipse E da Zergman Lembra, pessoal? Elipse Zergman Elipse é mais fácil Positivo Não é? O que seria a elipse, Pedro? Elipse é quando o senhor Tem um termo Na oração Oi? Isso é quando o senhor Tem um termo na oração Que ele Tá oculto Mas é facilmente Identificado Isso A gramática Vem com essa linguagem aí Que é um termo oculto Facilmente identificado Nem sempre, né pessoal? Mas a gramática Alegre E sim Então quando nós temos A omissão, por exemplo De pronomes relativos É mais fácil Quando eu falo Estou com fome Qual é a elipse aí? Eu Eu Vamos caminhar Qual que é a elipse? Nós Agora Quando nós trabalhamos Com tipos de predicado Não sei se vocês lembram Predicado Verbo nominal Tem uma elipse Que muitas vezes As pessoas confundem Não consegue identificar Lembra quando eu falei assim Ó O soldado Voltou Ferido Lembram qual que é A elipse? Anotem no caderno Pessoal O soldado Voltou Ferido Ele voltou Ferido Qual é a elipse? Onde está a minha elipse? Lembram disso? É que ele voltou Esqueceu, Pedro? Do lugar que ele voltou Vamos lá Qual é a elipse aqui? Ah, sim Estava ferido Exato Ele voltou E estava Ferido Quando nós temos Um período composto E nós temos Predicado Verbo nominal Geralmente nós temos a elipse Do verbo de Ligação Tá joia? Então essa elipse Ela é um pouquinho mais Complicada De ser identificada Tirando isso aí Na maioria dos casos São situações bem Simples Agora Dentro de elipse Nós também temos A questão dos Dogma E aí cuidado Que dependendo Qual for a referência Que a banca pegar Nós podemos ter Uma zeugma E alguns gramáticos Desconsideram a zeugma E achamos De elipse também Quando eu falo Ele voltou E estava ferido Dentro dessa mesma frase Nós também temos Uma zeugma Qual que seria? Nessa frase Ele voltou E estava ferido Seria a omissão Para evitar Repetição Do sujeito Ele Exato Então eu vou Evitar Repetir o ele E vou utilizar Um recurso especial O português Chama Figura de linguagem De recursos Especiais Tá joia? E aí nós temos A utilização Da zeugma Para evitar o ele Ele voltou Senão ficaria como? Ele voltou E ele estava Ferido Não há necessidade Então pode ser Que se você Tenha uma questão Que não tenha Opção zeugma E você tenha Isso aqui Alguns gramáticos Chamam isso aqui Que é chamado De zeugma Pela maioria Alguns o chamam Também de elipse Tranquilo pessoal? Bola pra frente Vamos lá Anotem aí Falta só mil Pessoal São poucos Nós temos aí Pessoal O pleonasmo E o policíndeto Anotem Temos o pleonasmo E temos o policíndeto O pleonasmo Nós temos aquela repetição Grosseira Chamada Vício de linguagem Tá joia? Quando nós falamos Os famosos Subir pra cima Descer pra baixo E Policíndeto Tem alguns pleonasmos Pessoal Que a gente Costuma usar Que você não Consegue perceber Que é um pleonasmo Quando eu falo Subir pra cima Descer pra baixo Entrar pra dentro Menino homem Menina mulher Você fala Não Vou entrar pra dentro Não Vou entrar pra fora Você vai até Chacota com a pessoa Tá joia? Agora Alguns Você começa A Acreditar Que não são Um comum Que eu escuto E as pessoas Não ficam horrorizadas Por exemplo É o pleonasmo Utilizado Pequenos detalhes É rapaz São pequenos detalhes Que fazem diferença Por que Pequenos detalhes Seriam pleonasmo Ajude-me Que detalhes Já seriam Algo Reduzido E o pequeno Exato Se é detalhe É porque Já é pequeno Então quando você fala Pequeno detalhe É um pleonasmo É muito comum Você escutar Também Emissoras Falando Sabe o que? Elo de ligação Esse A com H Aqui pessoal Perigosíssimo Ele significa o que? Tempo Transcorrido E a pessoa fala Há três meses Atrás Ou você usa Há três meses Para trazer a ideia De passado Ou você fala Três meses Atrás Há três meses Atrás É um erro É um vício É um pleonasmo Outras pessoas falam Goteira no teto Olha em casa Cheia de goteira No teto Você não costuma Ver isso Como pleonasmo Mas tem como Pessoal A goteira Não ser no teto Não faz sentido Tranquilo? Hemorragia de sangue E outros mais Ou muito comum também Eu vi com os meus próprios olhos Eu escutei Escutar Travou Voltou, pessoal? Estamos de volta Vamos ver como você escutar Se não for com os ouvidos E ver com os olhos Aí é um pleonasmo Tranquilo? Só que nós temos também Pessoal O pleonasmo Que ele é culto Já falei com vocês Lembra quando eu falei Por exemplo Do Objeto Direto Pleonástico Quando eu falei assim O dinheiro Ana O trouxe No bolso O dinheiro Ana O Trouxe No bolso Esse O Serve pra quê? Pra fazer menção A qual o termo da oração? Dinheiro 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 O pleonasmo também, pessoal Ele é o quê? Ele é São termos Redundantes É uma repetição Só que essa repetição aí Ela é aceita Pelo português Quando eu falo O dinheiro Ana O trouxe No bolso Ou quando eu falo assim A bondade Muitos A louvam O bem Muitos O louvam Esse povo Faz menção A palavra Bem A palavra Bondade Isso É pleonasmo Mais norma Puta Tranquilos? Vamos avançar O polissíndito Pessoal Nós já estudamos Que Mas Porém Todavia Contudo São conjunções Correto? Só quando você fala Conjunção Você tá falando Dentro da morfologia Quando você fala Síndito Você avança Pra sintaxe Então esse mesmo Mas Pois Contudo Entretanto No entanto Que são conjunções Na morfologia São chamados De síndetos Na sintaxe E a repetição Desses síndetos Dá-se o nome De polissíndetos Um síndeto Muito utilizado É o i Tem pessoas Que tem dificuldade De substituir Então ela fala o que? Aí ele correu E falou Aí ele disse Depois ele conversou Aí nós Nós sentamos E ele expressou Que disse I I I I I I Esse monte De i Que é uma Conjunção Ordenada Aditiva Essa repetição É chamada De Polissíndeto Essa é bem tranquila Podemos avançar Pessoal? Sim senhor Então vamos lá Nós temos Uma tranquila E depois Uma mais complexa Vou falar De uma tranquila Primeiro Nós chamamos De Onomatopeia Onomatopeia O que seria Olalha A onomatopeia Ajuda aí Roberto Luan O que seria A onomatopeia Seria Tipo Efeitos Sonoros Isso Isso Quando eu falo Que a pronúncia Ela imita O som Tem várias músicas Aí que trazem Onomatopeia Alguém é capaz De falar uma Para mim? Agora é a hora Dos cantores Quero ouvir o Gustavo Gustavo Gomes Monomatopeia Vamos lá Tem aquela Pega a metralhadora E tra Ó É isso aí Gente Eu falei que tinha cantor Na sala Se você acredita Alguém que deu um exemplo Lá em Fardo do Coração Bom demais Essa é a metralhadora Que fala Tra 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 Pronto pessoal Mas nós temos outras O que mais? O que mais? Vamos sair da música Vamos só para a onomatopeia Quando eu escrevo Psyl Quando eu falo Escrevo Toque, toque Ou É muito comum A gente ter Eu tenho Eu tenho amigos Que Eles são onomatopeias Ambulantes Rapaz O que está acontecendo aí? Amo polícia Aí O que aconteceu? Ele falou assim Não, por quê? Não, rapaz Eu estava em casa De repente Deu um Um barulho Rapaz Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatá imitando a escrita. E aí nós temos alguns passarinhos, por exemplo, o Ben-te-vi. Ben-te-vi, pessoal, é como se o nome dele imitasse o som que ele faz. Nós temos um instrumento também, muito comumente usado nas provas, chamado Reco-Reco, que traz essa ideia que o barulho que ele faz é o nome dele. Dá-se o nome de onomatopeia. Tranquilo? Podemos avançar, pessoal? Sim, senhor. Agora, o que eu vou estar passando já é um pouco mais delicado. Alguns alunos costumam errar na océria-prova, que é a famosa silepse. Silepse, nós temos uma divisão. Silepse de número... Silepse de gênero... E silepse de pessoa. Nós temos aí a silepse de número. Tem que acentuar, porque toda a paroxítona é acentuada, tá joia? Gênero e pessoa. Lembram da silepse, pessoal? Vamos matar primeiro. Gênero. Quando tem silepse de gênero, o que significa? Que eu estou misturando masculino e feminino. No português, pessoal, é masculino e feminino e acabou. Tá joia? Então nós temos uma palavra masculina e uma palavra feminina. Nós não temos o meio termo, tá joia? Nós não temos algumas novidades que vêm surgindo na internet aí. Ela não está dentro da gramática e para o concurso, caso alguém costume falar de maneira chamada neutra e negativa. Gramática, não. Tá bom? Então, por exemplo, quando eu falo vossa, é uma palavra feminina. Vossa majestade. E aí? Vossa majestade, o rei. Vossa, é uma palavra feminina. O rei, uma palavra masculina. Pronto. Eu tenho uma cilépice de gênero, onde eu misturei em uma frase masculino e feminino. Ou quando eu falo assim, a, artigo feminino, a triste, ouro, preto. Quando eu falo a triste, eu tenho o artigo a, um artigo feminino. Mas quando eu falo ouro preto, a palavra ouro é uma palavra masculina. e a palavra preto é uma palavra masculina. Ah, professor, mas nós temos aí escondida a palavra cidade. Tudo bem. O que importa é que a palavra atriste e as outras, ouro, preto, nós temos o feminino e masculino. Então, nós temos essa mistura que o português chama de cilépice de gênero. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. A gramática traz um exemplo que fala assim, ó. Quando a gente é novo. Então, eu tenho mais uma vez o artigo a, para fazer menção à palavra gente. Quando a gente é novo. Palavra feminina, palavra masculina, cilépice de gênero. Tranquilo, pessoal? Número. O que seria, pessoal, a cilépice de número? Eu tenho a mistura do singular com o plural. Então, quando eu falo assim, ó. O casal. Ajude-me, Olália. O casal. Singular ou plural? Singular. Singular. Alguém discorda, Olália? Cara com medo? É, gente. E se eu fosse completar, Olália? Eu teria que continuar no singular? Ou eu avançaria para o plural? Acredito que para o plural? Sim. Complete a frase, Olímpico. O casal de... Ados. Casal de... Namorados. Casal de namorados. O casal de patos. O casal... Ou seja, eu vou usar uma palavra no singular junto com a palavra no plural. Então, quando eu tenho singular plural, eu tenho cilépice de número. gênero no português, masculino, feminino. Número no português, singular, plural. Tranquilo, pessoal? Podemos? Então, vamos lá. Agora nós temos o quê? Pessoa. E como ficaria pessoa? Eu preciso misturar os pronomes retos, pessoal. O quê que são os pronomes pessoais do caso reto? Vocês lembram quais são? Eu, tu... Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Isso aí. Pensando aqui, o melhor em português pode me pedir um prêmio, hein? Vamos lá. A CNN acho que prometeu uma boina, não sei. A boina está cara, pessoal. Quase 200 reais, hein? Mas, vale a pena. Vamos lá. Imagina quando eu falo assim, ó. Eu. Ó. Ele e eu somos amigos. Quais são as pessoas dizendo essa frase, pessoal? Ele e eu somos amigos. Quais são as pessoas? E aí? Terceira e primeira? Pessoa do singular? Eu? Primeira pessoa do singular, correto? Qual outra? Terceira pessoa do singular. Qual? Qual que está falando? Ele. Peraí. Então, tem quantas pessoas nessa frase? Você disse ele e eu somos amigos. Ele e terceira pessoa do singular. Exatamente. Eu? A primeira pessoa do singular. E qual outro? Terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural. Nós. E aí nós temos ele e eu somos amigos. Isso é silêncio de pessoa. Nós temos três pessoas dentro de uma frase. Nós temos ele, nós temos eu, nós temos o nós. porque quando eu falo somos, o nós aparece de forma elíptica. Tá bom? Isso aí é o que nós chamamos de siléptice de pessoas. Quando eu falo assim, ó, os amigos nos revezamos no trabalho. os amigos nos revezamos no trabalho. Quais são as pessoas aí? Vou pensar? Os amigos nos revezamos no trabalho. Conseguem? Os amigos e nós. Os amigos qualquer pessoa? Eles. Perfeito. E qual é a outra pessoa? Nós. Nós, né? Os amigos nos revezamos no trabalho. Eu. Segunda pessoa. revezamos. E aí? Primeira pessoa. Qual que é a pessoa que vem antes de revezamos? Nós. Nós. Então, eu tenho o quê? Só que aí eu vou usar pelo meu blico nos, tá bom? Mas a ideia é nós. Então, nós vamos trabalhar o quê? Outra vez com mais de uma pessoa dentro da mesma informação. Essa mistura de pessoas, pronomes do caso reto, tá joia? Dá-se o nome de silépse de pessoa. Nós usamos isso aí, pessoal, o tempo todo, sem saber que estamos trabalhando com silépse. Agora nós sabemos. Tranquilo? Anote aí pra mim. Anacoluto e inversão, pessoal. Anacoluto e inversão. Vamos lá. Anacoluto e inversão. O que seria, pessoal, o anacoluto? Lembram disso? A gramática fala que são termos que ficam desligados. Sabe quando uma pessoa começa a falar um assunto e de repente ela fala um outro assunto você se perde naquela conversa e não entende absolutamente nada? É como se eu começasse uma linha de raciocínio e interrompesse e fosse uma outra. Mais ou menos reunião de família. Não sei se a de vocês é assim. 70 pessoas conversam ao mesmo tempo assuntos diferentes trocando questão de segundos e ninguém entende nada mas eles entendem tudo. É mais ou menos assim. Então a gramática fala que sintaticamente o português se perdeu. Olha o exemplo que nós temos. Eu vi para você deixa eu ver um exemplo bacana aqui. Meu Deus, não tem não. Suponhamos que eu vi para vocês e falo o seguinte, olha, eu estou dando muita aula essa semana daqui a pouco eu vou estar indo almoçar. Não almoçar não, jantar. a aula logo termina. O que que tem a ver, Olália? Eu estou falando da aula aí eu vou falar que daqui a pouco eu vou almoçar já vou justificar que não é almoço e janta e daqui a pouco eu falo que a aula termina. Tente explicar isso para mim. Consegue, Olália? foi dito frases desligadas em uma das outras? Sim, mas repare você reparou que eu estou falando a aula está caminhando para o fim eu vou quebrar toda uma linha de raciocínio quando eu falo estou com fome daqui a pouco eu vou almoçar. Aí eu continuo quebrando falando não está na hora do almoço está na janta preciso voltar para a aula. a ideia da Anacoluta é essa. Não sei se vocês conhecem pessoas que você está conversando com ela de repente você fala peraí, peraí, peraí você não estava falando era disso? Conhece alguém assim? Você tem que ficar atento porque de repente ela troca de assunto você se perdeu na conversa? Ah, conheço demais, velho. Traz essa ideia geralmente as mulheres são assim ou os homens? Reginaldo as mulheres são assim ou os homens? As mulheres As mulheres Eu lá Eu vou contar a brava Infelizmente tenho que concordar Aquelas pessoas muito empolgadas não sabem o que falam Isso Só que de repente você não compartilha aquela empolgação e você fica perdida Aí você está diante de um Anacoluta ambulante Vamos lá? Inversão Inversão pessoal Nós já conversamos já sobre os termos essenciais Quando a gente trabalha nós temos um sujeito Tá joia? Depois nós temos o predicado Não é isso? É quando eu falo assim olha Eu desisti de ter um cachorrinho Qual que é o meu sujeito? Qual que é o meu predicado aí, pessoal? Eu desisti de ter um cachorrinho Qual que é o sujeito? Eu Qual que é o meu predicado? Desisti de ter um cachorrinho Lembre-se Tudo que não é sujeito o resto é predicado Então eu desisti de ter um cachorrinho bonito Qual que é o meu sujeito? Eu Qual que é o meu predicado? Desisti de ter um cachorrinho bonito Exato Tá joia? Então aí quando você vai classificar tipos de predicado é diferente Mas se a análise for seca dentro de termos essenciais da oração sujeito e predicar Tá joia? Só que vão usar Perdão, pessoal Quase eu sei com vocês Vão tentar usar eu desisti de ter um cachorrinho Na inversão Como ficaria essa frase? O que vocês acham? Cachorrinho eu desisti de ter Exato Cachorrinho eu desisti de ter Porque você pegou os termos essenciais da oração e fez o que, Lária? Invertir na frase E se você inverteu você vai precisar de uma vírgula Se você colocar eu desisti de ter um cachorrinho você tem a proibição da utilização da vírgula Tá joia? Porque você não separa vírgula pessoal sujeito e predicado não dá não Tá? O verbo e o sujeito não podem ficar separados Eu desisti não dá pra separar isso aí por verbo não tá? Perdão por vírgula Agora quando você faz uma inversão cachorrinho eu desisti de ter Nós chamamos isso aí de inversão nós quebramos aí os termos essenciais da oração Tranquilos? Vamos lá Estão avançando Queria muito terminar pessoal Pelo menos essa que eu acho muito importante Anotem por favor Ironia Gradação e hipérbole Anota Ironia Gradação Hipérbole Antíntese e eufemismo Litote Vou conseguir terminar isso com vocês eu ficaria muito feliz No último concurso nós tivemos três questões três questões de figura de linguagem É quase impossível não ter uma questão de figura de linguagem pessoal É aquele dia dos concursos Talvez não tenha três igual teve no último concurso Mas não ter figura de linguagem é muito difícil Vamos lá O que seria a ironia Gostei do Edinaldo Vamos lá Edinaldo O que é ironia Lembra Não Estou meio confuso agora Vamos lá Gustavo O que é ironia Consiste afirmar ao contrário do que se quer dizer Isso A ironia ela vem com um deboche não é mesmo um sarcasmo Sabe Quem são os reis e rainhas da ironia são aqueles frequentadores e usuários de rede social Não é verdade? Quando você tem aquela pessoa que faz um corte de cabelo que não ficou legal aquela pessoa que está um ano na academia que não perdeu nenhum quilinho e aí a pessoa vai e te pergunta Eulália Ela vir e fala Amiga cortei o cabelo Olha minha franja O que você achou amiga? Você achou que ficou horrível Eulália Aí sendo irônica o que você vai dizer? Nossa ficou linda Nossa amiga está linda Só que se você falar dessa maneira você vai parecer só uma mentirosa Não é verdade? A ironia tem que ter o sarcasmo Então você tem que ver o ar de deboche para você conseguir identificar a ironia Então como você iria fazer isso? É como se você misturasse a ironia com comparação Sabe? Nossa amiga ficou linda Igual um sei lá Igual um que fala uma coisa esquisita Ou a pessoa Oi? Igual um guaxinim A pessoa está lá há um ano na academia tipo eu assim E aí eu falo Ei O que você acha? Estou forte? Nossa Eu sou Nossa Seu capo você está forte igual um grilo Então assim Você não acha que eu estou forte Sabe? Está sendo irônico e debochado Então na rede social a gente vê muito isso aí nas redes sociais Linda Tiva Maravilhosa Perfect E por aí vai Lembre-se Ironia é dizer exatamente o contrário do que você pensa Só que você não pode confundir pessoal Ironia com eufemismo Por quê? O que seria um eufemismo? Eufemismo tem um ano O que você acha? Melhorei? Você pensa Poxa vida Coitado seu cabo engordou mais dos 200 quilos Você vai ser o quê? Educada gentil e vai falar assim Olha seu cabo Eu acho que a academia ainda não surtiu o efeito que o senhor esperava Você está sendo o quê Eulália? Educada Então o eufemismo ele traz a ideia de ordem habilidade de educação É muito comum os exemplos de professores que tem uma criança que é extremamente complicada dentro de sala de aula E aí você não pode girar para a mãe e falar assim Nossa, seu filho é um demônio seu filho é isso e aquilo usar palavras horríveis que a mãe vai ficar chateada Imagina Vamos lá Edinaldo Você é professor e tem um aluno que não te dá paz Não deixe você dar aula Edinaldo E aí você precisa conversar com a mãe Você vai usar eufemismo Como você vai conversar com a mãe? Ah, eu falaria com ela assim que o seu filho é muito artiloso Que palavra é essa? Vamos lá, Gustavo Ajude-me Velho Eu daria exemplo tipo assim para você falar para uma criança que o vô dela morreu ao invés de você falar vovô morreu você pode falar vovô foi jogar xadrez com São Pedro Uma coisa desagradável Geralmente você vai falar assim olha vovô descansou vovô virou uma estrelinha Tá jóia? Lembre-se Se o eufemismo não suavizar ele não é eufemismo Tá jóia? Agora repararam que a ironia é uma mentira é um deboche e que o eufemismo é uma verdade digamos você vai ser educado com a pessoa pessoas eufêmicas são pessoas educadas quer falar alguma coisa no caso se eu falasse para a mãe da criança que o filho dela é uma benção seria uma ironia ou eufemismo? Não mas aí está mais para a ironia você está falando exatamente o contrário do que você pensa você vira e fala assim olha mãe o seu filho tem muita energia talvez por isso ele não consiga ficar sentado ele é muito elétrico tá entendendo? Aí eu eufemismo Sim, entendi Nós temos o eufemismo e o litote é a mesma coisa pessoal só quando eu falo assim olha o seu filho é muito elétrico mamãe na sala você está usando eufemismo agora quando você usa um termo negativo seu filho não consegue ficar muito tempo quieto mamãe você usa litote então o eufemismo é quando você vai suavizar afirmando a litote você vai suavizar negando tranquilo quanto a isso? Podemos avançar? Eu tenho três minutos vamos para cada um gradação pessoal você pode ter algo por exemplo eu tinha uma bicicleta comprei uma moto um carro um trem ou pode ser o contrário eu tinha um avião vendi comprei um ônibus vendi comprei um carro vendi comprei uma bicicleta e agora estou andando a pé então é uma ascensão ou não de algo que acontece na sua vida eu estava um pouco chateado fiquei triste e tem depressão profunda poxa vida um pouco chateado para depressão profunda então nós temos uma gradação disso aí estão entendendo? hipérbole nós temos aí o exagero pessoal quando eu falo nossa eu estou morrendo de fome hipérbole rapaz pelo amor de Deus Pedro eu já te falei mais de mil vezes hipérbole aí eu estou morrendo de rir hipérbole esse exagero na fala e aí vamos por nossas digníssimas estão arrumando pelo amor de Deus tem um ano que eu estou te esperando aqui só que nossas digníssimas estão esperando a gente quando a gente está vendo um jogo de futebol ela fala pelo amor de Deus esse jogo não acaba não parece ter uma vida inteira esse jogo ou seja esse exagero nós chamamos de hipérbole e nós temos vários pessoal mas eu vou encerrar com a antítese que é o que? alguém consegue me dar um exemplo aí pessoal de antítese? consegue lembrar? seria uma ideia na primeira oração e uma oposta a ela na sua oração escuridada traz uma ideia de sentido o que? oposto tá joia? então quando eu falo assim é possível ver a beleza e o horror nos seus olhos como assim? como eu posso ver a beleza e o horror nos seus olhos se nós temos essa oposição? estão conseguindo entender? ideias contrárias dá-se o nome de antítese pessoal vamos lá gostaria de falar muito mais nós temos muito mais coisas mas infelizmente eu tenho só uma hora e na sequência nós temos um outro professor gostaria de agradecer mais uma vez minhas aulas eu não tenho que reclamar então nós temos um número muito bom de alunos poderia ser melhor mas pela participação de vocês pelas dúvidas que vocês tiram pessoal eu consigo visualizar vocês fardados é impressionante tem hora que vocês fazem algumas perguntas com uma qualidade técnica tão avançada que não é qualidade de um candidato é qualidade de um soldado aluno e eu falo isso de coração tá joia? e eu tenho certeza que esse grupo seleto nós temos quase 300 pessoas no grupo e essa média de 15 20 eu tenho certeza que muitos de vocês eu vou ter o prazer pessoal a honra de chamar de irmão de farda tá joia? então assim fico muito feliz mandei aí centenas e centenas de exercícios vou mandar mais e no grupo talvez eu não consiga acompanhar mas pode mandar no meu privado pessoal que eu vou ter o prazer de tirar qualquer dúvida de vocês tá bom? minha continência de respeito pra vocês e até a próxima se Deus quiser obrigado senhor obrigado boa noite muito obrigado amém amém Deus quiser amém tchau pessoal boa noite